Você lembra, Cardoso, quando ela quebrou minha cama? Hehehehehehehe Ela chegou e sentou, ela chegou e quicou Por cima de mim essa bitch rebolou Com esse jeito de marrento e essa cara de safada Parou na minha cama e ficou logo apaixonada Ficou logo apaixonada E eu já tava me envolvendo Que bom que eu pensei antes Solteiro de verdade Não apaixona por ficante Depois que quebrou minha cama Foi ficando interessante Solteiro de verdade Não apaixona por ficante Ela chegou e sentou, ela chegou e quicou Por cima de mim essa bitch rebolou Com esse jeito de marrento e essa cara de safada Parou na minha cama e ficou logo apaixonada Ficou logo apaixonada E eu já tava me envolvendo Que bom que eu pensei antes Solteiro de verdade Não apaixona por ficante Depois que quebrou minha cama Depois que quebrou minha cama Foi ficando interessante Solteiro de verdade Joga baixinho pra mim assim, vem E eu já tava me envolvendo Que bom que eu pensei antes Solteiro de verdade Não apaixona por ficante Depois que quebrou minha cama Foi ficando interessante Solteiro de verdade Não apaixona por ficante E aí filho Ainda bem que ela quebrou Foi sua cama, Cardoso E não seu coração Solteiro não se apaixona por ficante Não filho Cara doido Cara doido Cara doido